Chegou a hora, chegou a hora da putaria Seu manda sentar, te senta Seu manda desci, tu desce Seu manda chupar, te chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Vou cantar pra tu novinha, que essa é bem legal É tudo no vral, tudo no vral Tudo no vral, tudo no vral Tudo no vral, tudo no vral Seu manda sentar, te senta Seu manda desci, tu desce Seu manda chupar, te chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Eu vou pegar ela, fantasia, lanjeiria Depois do motel, o semblante que quer sorrir E elas vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta com a xericade Vai ligar de novo, vai chamar no zap Vai pagar a porra da conta com a xericade Vai pagar o mac e o motel com xericade Vai pagar a porra da conta com a xericade Vai pagar o mac e o motel com xericade Vai pagar a porra da conta Tudo no frau, tudo no frau Tu desleis a pepeca por cima do pau Tudo no frau, tudo no frau Tu desleis a pepeca por cima do pau Por cima do palco, desliza bebeca Por cima do palco, por cima do palco